Fala galera, Timó online, dessa vez com a análise de Os Pacientes do Dr. Garcia, uma nova série espanhola de drama que acabou de chegar na Netflix. E essa série vai se passar durante a Guerra Civil Espanhola, e vamos acompanhar o médico Guilherme Garcia, que tem sua vida mudada para sempre, após abrigar um espião ferido. E por conta disso, ele acaba se juntando à luta contra o fascismo. E galera, a série é muito boa, um ótimo drama, uma história excelente, mas tem um pequeno defeito. A série tem um ritmo um pouco lento, e são 10 episódios de mais de uma hora a cada, ou seja, uma série bem longa. Só que galera, quando você pega o ritmo da série, a série fica incrível. Porque, ok, o começo é chato, é arrastado, mas quando você começa a entrar na história, o ritmo fica bem rápido. Porque, basicamente, a gente vai acompanhar a vida do médico Guilherme Garcia, do começo, entre aspas, ao fim. Enquanto ele estava ali, um jovem médico na Guerra Civil, até a sua maioridade, quando é um senhor ali, já com família, filhos adultos e tudo mais. E durante todos os episódios, a gente vai ver casos, onde ele irá ajudar pessoas que têm ligação com os vermelhos, que seria o lado antifascista. E isso durante toda a sua vida. O que é bem legal, porque a cada caso, vai mudando a perspectiva de mundo sobre ele, a perspectiva de vida que ele tem. E também, vai mostrando muito sobre a história da Espanha, o que é bem legal. É uma ótima série, com uma ótima história, um ótimo drama. Os personagens são muito bons, as atuações estão maravilhosas, sinceramente, vale muito a pena dar uma chance. Mas eu sei, galera, eu sei, que o primeiro episódio vai afastar muita gente, porque o ritmo é lento, é arrastado, e é mais de uma hora de episódio. Então, eu sei, galera, que muita gente não vai querer ver. Mas, se vocês gostarem, deem uma chance e assistam mais de um episódio, porque vale a pena. A história é sensacional. E é como eu falei, o começo é só o começo, porque a série tem um grande desenvolvimento, a história tem um grande desenvolvimento, o personagem tem um grande desenvolvimento. Ou seja, do episódio 1 para o episódio 4, já mudou muita coisa do que teria na história. Então, galera, deem uma chance que vale muito a pena. É uma ótima série. Mas, bom, essa é a minha opinião, e a de vocês. Já assistiram a série? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e é isso. Valeu, falou.